Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Olá, eu sou o Jefferson. Eu sou a Camila. Para esse episódio aqui a gente tem uma convidada, que é a Glaucia. Se apresenta um pouco aí, Glaucia, fala de quem é você na fila do pão. Eu sou a Glaucia Del Rio, eu sou bióloga, mais especificamente sou ornitóloga, ou seja, sou especialista em aves. E estou terminando meu doutorado lá na Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos. Muito bacana. Então a gente chamou a Glaucia hoje aqui para conversar um pouquinho sobre expedições científicas, né? Mais especificamente de uma expedição que ela está coordenando aí. Então daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Antes disso, a gente queria fazer a divulgação dos nossos apoias aqui, dos nossos contatos. Então se você quer apoiar a gente financeiramente com um troquinho, você pode já acessar o apoia-se barra alôciência ou patreon.com barra alôciência. E também fazer, se você não pode pagar, né? Contribuir um pouquinho financeiramente, você pode fazer a divulgação do podcast no iTunes ou nos agregadores, que é dando uma avaliada lá, dando cinco estrelinhas para a gente. A gente também está no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no YouTube, né? Como alôciência, tudo junto, sem acento. Se você quiser falar com a gente, você pode enviar um e-mail no contato arrobaluciência.com.br ou mandar uma mensagem no 11 9 48 87 0901. E tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site alôciência.com.br. Agora vamos para o episódio. Bora! As expedições científicas, elas foram e ainda são ferramentas muito importantes para o conhecimento do Brasil, assim, no geral. Não só biológico, mas cartográfico também. E, em geral, as expedições do século XIX, elas eram compostas por especialistas de diversas áreas, né? Ou, às vezes, uma pessoa só, que fazia um monte de coisa. Então, tinham zoológos, geólogos, etnólogos, médicos e também artistas como pintores e escritores que registravam, assim, em diários ou em pinturas, né? Visualmente, os caminhos que eles iam passando. Todas essas pessoas, né? Que fazem parte dessas expedições, que têm como objetivo mapear as regiões estudadas e também registrar a diversidade de grupos indígenas e também biológicas, é o que a gente vai falar hoje nesse episódio, assim. Então, a gente pode começar perguntando para a Glaucia, né? O que é uma expedição científica, assim? Beleza, então, Jefferson. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de falar aqui com a Glauciência, falar um pouquinho da minha experiência com expedições científicas. Uma expedição científica é qualquer viagem, onde o principal objetivo é coletar dados em qualquer ambiente natural. Geralmente, esses ambientes são lugares distantes de grandes centros urbanos, de grandes centros científicos. Geralmente, são lugares pouco estudados ou que foram estudados há muito tempo e precisam ser estudados novamente para a gente ter informações recentes. No meu caso, eu trabalho com um tipo específico de expedição científica, que são expedições zoológicas. Mais especificamente, expedições ornitológicas, onde a gente vai atrás de um conhecimento novo sobre as aves, sobre os pássaros de uma região. E como que se define exatamente o lugar que você vai fazer essas expedições, Glaucia? Por exemplo, você falou que eram locais com... Por exemplo, que você não tem nenhuma informação ou que você teve uma expedição há muito tempo e que você precisa atualizar esse conhecimento. Mas é só você escolher um lugar e ir, assim? Porque existem muitos lugares. Eu imagino que a gente não tenha informação, né? Ou que as informações foram coletadas há muito tempo. Então, Camila, depende muito do objetivo da expedição. Em alguns momentos, o seu objetivo é mais específico. Você tem uma hipótese. Você está olhando para um conhecimento que já existe, por exemplo, sobre aves de uma região. E você percebe para algum ambiente específico, para uma região próxima, falta um conhecimento sobre quais espécies de passarinhos tem naquela localidade. Ou, às vezes, você está fazendo um projeto de mestrado, doutorado, que tem uma pergunta específica, mas para você responder àquela pergunta, você precisa ir em alguma localidade e adicionar mais informações para a sua pesquisa. Em outros momentos, você simplesmente compila os dados que existem ornitológicos para todos os lugares. Por exemplo, tem um ornitólogo, que é o Marco Rego, que ele trabalha compilando todos os dados sobre aves amazônicas. E aí ele sabe onde são os lugares que nunca foram explorados por nenhum ornitólogo, nem há 300, nem há 200, nem há 100 anos atrás. Então, com isso, a gente sabe quais são os lugares que mais precisam de expedições. E acho que também muitos ornitólogos, muitos cientistas têm essa ânsia por descobertas. Então, a gente acaba tentando buscar lugares que tenham grande potencial para ter espécies novas. E, geralmente, isso acaba acontecendo no topo de alguma montanha que nunca foi explorada, já que a gente sabe que espécies novas podem surgir se acontece o surgimento de uma montanha e elas ficam isoladas lá. Ou a gente sabe também que espécies novas podem surgir entre dois rios amazônicos, porque, por exemplo, tem várias espécies de passarinho que não atravessam o rio. Então, se elas estão isoladas entre dois rios, elas podem se tornar espécies novas ao longo do tempo. Então, depende muito do objetivo do trabalho. Legal. Sim, acho que também tem um... Não sei se isso faz muita diferença, mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia, um avanço tecnológico que possibilita a gente ir para lugares que antigamente a gente não conseguia ir. Exato, sim. Tem muitas expedições, inclusive, lá na minha universidade, a gente faz também expedições que você só consegue chegar ao local de helicóptero. Aí a gente acaba alugando um helicóptero para ir até aquela região que não podia ser acessada há 200, 300 anos atrás. Então, a gente, hoje em dia, tem essa tecnologia e também tem a tecnologia da imagem de satélite, que ajuda também a gente a saber quais são os locais com maior potencial para novas descobertas. Legal. Glaucia, só uma pergunta. A expedição biológica que você está chamando é a mesma coisa que fazer campo ou ela se diferencia em algum sentido? Estou falando mais especificamente de expedições de coleta, que a gente vai para coletar, no meu caso, aves, para fazer um inventário de uma região. Pode ser o campo do seu doutorado, o campo do seu mestrado. Mas é diferente de você ir lá para anilhar aves. É diferente de você ir lá para coletar dados que você vai anotar no seu caderno e depois utilizar, entendeu? Para coletar temperatura, para coletar... Eu fiz todo o meu mestrado com ecologia. Então, eu acompanhava passarinhos que eu tinha anilhado, que eu tinha colocado aquelas anilhas coloridas e eu ficava vendo o comportamento deles, o quanto que eles se deslocavam. E nada disso configura, de fato, uma expedição. Uma expedição envolve ir para algum lugar distante para coletar, para inventariar aquela localidade. Entendi. Então, eu acho que uma expedição necessariamente envolve coleta e uma coleta geral. Uma coleta que tem por objetivo fazer uma lista de espécies para aquela região naquela época, naquele espaço de tempo. Legal. Legal. Uma coisa que envolve uma logística muito maior também, né? Então, do que um campo, assim. É, principalmente dependendo do alcance que você quer que aquele inventário tenha, né? Por exemplo, quando você faz uma expedição num lugar remoto na Amazônia, geralmente, para chegar lá já é muito caro, muito complicado. Para conseguir as licenças é super difícil. Então, a gente acaba tentando fazer com que aquele trabalho renda o máximo possível. Então, a gente vai lá para ficar um mês e a gente quer que esse trabalho tenha muitos frutos. Então, a gente leva muita gente e muito equipamento. Então, tem uma logística bem complexa. Sim, legal. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso também, mas quando você faz uma expedição inventária nesse lugar, né? Não é um trabalho para você, necessariamente, né? É um trabalho de inventariar aquilo que vai servir para, cara, uma geração de pesquisadores. Se não mais. Exatamente. Você pode ter até um objetivo específico, assim. Ah, essas tais e tais espécies são mais importantes, eu vou focar nessas. Mas o objetivo é fazer uma coleta geral, uma mostragem geral. E esses espécimes, muitas vezes, você mesmo não vai estudar na sua pesquisa. Mas eles vão ficar disponíveis numa coleção no museu para quaisquer pesquisadores que queiram acessar. Só tem que pedir autorização para o curador do museu. E aí, as pessoas vão poder usar daqui a 200 anos para fazer técnicas e comparações que a gente nem imagina que são possíveis hoje. Da mesma forma que, hoje em dia, a gente extrai DNA de espécimes que foram coletados há 100 anos. E as pessoas nem imaginavam que esse tipo de pesquisa seria possível naquela época. Muito bacana. Assim, falando mais especificamente do Brasil, né? Quais foram... Quando que iniciou as expedições mais importantes, assim, do Brasil? E por que pesquisadores ou pesquisadoras essas expedições eram compostas? Então, no caso do Brasil, é bem especial essa história porque até os anos 1800 não houve muitas expedições dentro do nosso país, né? As primeiras expedições foram feitas por volta de 1780 e foram feitas por um brasileiro, um baiano que tinha se formado em Coimbra, que é o Alexandre Rodrigues Ferreira. E ele percorreu várias localidades do Brasil, coletou o material, mas o material foi enviado para Portugal. E por que que não tinha expedições aqui no Brasil enquanto tinha expedições em outros lugares da América do Sul? Porque os portos do Brasil eram fechados para estrangeiros e Portugal não tinha uma grande tradição com história natural. Mas com a invasão de Napoleão a Portugal, a família real vem para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão. Com isso, os espécimes do Alexandre acabam indo parar no Museu de Paris. E a família real aqui no Brasil foi bom para a nossa história natural porque a princesa Leopoldina era super empolgada, super entusiasta da história natural. E ela acaba, então, financiando e apoiando a vinda de naturalistas austríacos, germânicos, para os prussianos, para o Brasil. E aí vem naturalistas famosos, como o Vidni Weed, os Pics e Machos, que são super famosos também, o Naterer, o Cello. E todos esses nomes acabam coletando material que vai parar em museus na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra. E aí a gente está falando de plantas, a gente está falando de pinturas sobre os nossos biomas, a gente está falando de animais, artefatos indígenas, descrevem também a cultura dos nossos povos. Eles realmente eram multifuncionais, eles conheciam um pouco de tudo. Hoje em dia, as nossas expedições são bem mais específicas. Eu vou a campo para documentar aves. E o meu conhecimento é bem voltado para aves. E eles não. antigamente os naturalistas tinham esse conhecimento super amplo e geral do nosso patrimônio natural e cultural. Isso é impressionante se pensar. E eles sabiam muito, porque eles conheciam não só as espécies de animais, mas eles sabiam muito de plantas, sabiam de geologia. Muitos deles ainda desenhavam e eles documentavam tudo por escrito ainda. Eu cheguei a conhecer um alemão, que era o Rolf Grandsal. Ele morreu há uns quatro anos. E ele foi um dos últimos naturalistas vivos mesmo. Ele ia lá visitar o nosso Museu de Zoologia e ele era capaz de falar absolutamente sobre tudo, sobre morcegos, sobre aves. E é um conhecimento super complicado de obter. A gente, como ornitólogo, já sofre para conhecer as espécies brasileiras, por exemplo, as espécies amazônicas, sei lá, cerca de 1.500 espécies que você tem que conhecer as cores, o comportamento, o nome, a voz, como que aquela espécie canta. Então, imagina ter esse conhecimento não só para aves, mas para mamíferos, anfíbios, répteis, peixes, plantas. É realmente absurdo. E é louco como, pelo menos, essa parte, esse material desse começo de exploração não está no Brasil, tipo, está em museus, principalmente na Europa. Sim. E como, por exemplo, os nossos povos tradicionais, eles também tinham esse conhecimento, né? E como foi preciso trazer europeus para documentar isso, assim, tipo, isso eu acho bem curioso, tipo, de, inclusive, tipo, dessa, traduz um pouco da nossa história, assim, de estar sempre muito ligado à Europa e de, cara, os povos indígenas, eles estavam no Brasil, eles já conviviam com essas espécies há muito tempo e foi necessário trazer, tipo, especialistas europeus para documentar isso aqui. É, isso é, reflete totalmente a nossa história, o colonialismo e também o fato de que as populações indígenas não tinham a tradição escrita, né? Mas, acho que alguém podia ter transformado essa cultura oral em cultura escrita, né? Mas, realmente, a cultura era completamente colonialista, como se, realmente, a gente precisasse desse esforço de pessoas formadas, né? Com uma graduação em história natural, muitos deles eram médicos e vinham para cá para traduzir e mostrar esse conhecimento para o mundo. até então, o primeiro museu brasileiro foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi aquele que pegou fogo, né? Que ele foi fundado em 1818 e essas expedições aconteceram mais ou menos por essa época, mas, realmente, a maior parte do material foi parar na Europa e depois disso também muitos coletores, eles vendiam material para a Europa, os museus europeus compravam o material porque era importante para a ciência deles e a gente não tinha muitos lugares onde colocar esse material aqui no Brasil e também não tinha muitas pessoas visitando esse museu, esses museus. Então, era como se fosse mais interessante ou o material fosse ser mais acessível se ele ficasse na Europa, né? Hoje em dia já é bem diferente. Hoje em dia a gente tem coleções bem grandes aqui no Brasil, sobretudo para animais. Para plantas, as maiores coleções ainda estão fora do país, mas para animais a gente tem museus realmente bem, bem grandes aqui no país. Eu acho importante você ter falado desse ponto específico sobre essa ideia colonizadora e essa visão colonialista que a gente tem, inclusive, dentro da história natural porque, principalmente nesse momento, muitas pessoas se perguntam ou têm nos perguntado por que relacionar a ciência com política, ou ciência com contexto histórico. E, cara, as ciências naturais em sua concepção, principalmente no Brasil, ela está muito ligada à política e à história que a gente teve, desde a formação do Brasil como a gente é hoje, né? E eu acho que é legal trazer esse ponto que é crucial para a formação das ciências naturais brasileiras. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o que é uma expedição científica, quão complexo, quão grande ela é, de certa maneira. Falou um pouco da história agora também das expedições aqui no Brasil, como elas começaram, mas a gente não tocou num ponto ainda que é para que serve uma expedição científica. Se ela gasta tanta energia dos pesquisadores, de dinheiro também, por que a gente faz elas? Por que elas são importantes? Sim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com expedições ornitológicas, né? A gente tem por objetivo documentar a diversidade de algum local que nunca foi estudado, que é pouco conhecido, para que a gente conheça as espécies que tem lá de plantas, animais, no caso das pessoas que trabalham mais com arqueologia, antropologia, também conhecer os povos e as culturas que tem naquela localidade. A questão é que conhecer a nossa biodiversidade é muito importante. A gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem remédios que são utilizados para hipertensos ou para pessoas que têm problemas com hemorragia que são retirados de veneno de cobra, por exemplo. E dependendo da espécie de cobra, as substâncias são diferentes. Então, acho que tem várias descobertas no mundo natural e na nossa biodiversidade que só são feitas se a gente conhece bem todas as espécies que nos cercam. E hoje, a porcentagem de espécies que são conhecidas em relação às espécies que devem existir no nosso planeta é pequena, principalmente considerando insetos, considerando bactérias, tudo isso ainda é pouco explorado, pouco conhecido pela ciência. Então, é o papel das expedições descrever novas espécies, a nossa biodiversidade que a gente nem sabe, mas que podem ter, não tem só o valor em ser um patrimônio natural, mas podem ter também um valor prático para a vida do ser humano. Sim, muito importante mesmo, principalmente porque não só prático no sentido de ter essas descobertas mais práticas que você falou, tipo um remédio, alguma coisa assim, mas no sentido do serviço ecossistema que essas espécies prestam para a gente. Exato. Se você desmata uma área gigante lá, você pode estar, além de estar tirando habitat de um monte de espécies, você está influenciando no ciclo da água, na dispersão de sementes, um monte de coisa que vai ter impacto direto na gente, não imediatamente, mas depois de um tempo. Tem esse monte de importância não só de registrar as coisas, mas de saber o que tem lá para a gente poder entender como as coisas se relacionam e entender os serviços que isso pode trazer para a gente. Além do valor intrínseco da natureza também. É o primeiro passo, o primeiro passo para a gente conhecer a biodiversidade é a expedição científica. Por isso que geralmente a gente vai para lugares novos, nunca antes explorados. Sim. Beleza. E aí, voltando assim mais na logística da expedição, quando você faz uma expedição, você necessariamente tem que coletar indivíduos para levar para museu, alguma coisa assim? Ou, além disso, você coleta que tipo de coisa? Fotos, som, isso para aves, né? Sim, isso é um tema bem contestado. Na época dos naturalistas, a forma que eles tinham para documentar era coletando ou pintando, desenhando os espécimes que eles encontravam. Hoje em dia, a gente, além disso, tem também a oportunidade de fazer fotografia, a gente grava som, que é muito importante para descobrir espécies novas de aves. Mas a coleta ainda é essencial e a principal parte do trabalho. Muita gente fala, ah, mas não podia apenas tirar uma fotografia? Hoje em dia, a fotografia é tão tecnológica, a gente tem Photoshop, a gente tem todos os recursos. Sim, é ótima, mas para a gente fazer essas novas descobertas, a gente tem que comparar os espécimes que a gente coleta hoje com os que foram coletados historicamente. E isso só dá para ser feito espécime para espécime. Mas toda a coleta que a gente faz é dentro do que é recomendado pelos comitês de ética, tudo é feito com licença do IBAMA, não é uma atividade de caça, é uma atividade científica. É claro que ninguém gosta de sacrificar, sacrificar animais, passarinhos, ninguém sente prazer nisso, mas a gente sabe que é extremamente necessário para o nosso trabalho. Você falou que não é uma atividade de caça, mas, assim, acho que é legal a gente diferenciar a atividade de caça de uma atividade de coleta. No que é diferente? Eu acho que, assim, no Brasil hoje a única caça que é permitida é a caça de subsistência, que é feita pelas comunidades tradicionais, que é caçar para comer, ou a caça de animais introduzidos, exóticos, que é o que acontece, por exemplo, com os javalis no sul do país e Pantanal, mas a gente não tem caça de animais nativos. A coleta em si, quando se trata de sacrificar animais, é semelhante. Inclusive, a gente tem que usar, por exemplo, armas de fogo para coletar até espécimes de aves que ficam no alto das árvores. Então, isso é muito semelhante. A principal diferença é o uso que a gente faz do material. Quando a gente coleta, quando a gente sacrifica um espécime, a gente pega todas as informações, a gente disseca o animal, a gente empalha, taxidermiza aquela pele para que a gente tenha aquela pele no museu por centenas de anos e que ela seja preservada. A gente preserva o DNA, ou seja, os tecidos como o músculo, o coração, o fígado. Ao fazer a dissecção, a gente coleta informações de condição reprodutiva, idade, sexo, tudo do animal. Então, é um trabalho super minucioso que tem como propósito o estudo. não é um trabalho que tem por objetivo um esporte, uma demonstração de que eu sou capaz de fazer isso, então eu vou colocar uma cabeça de veada na minha sala. Não é uma competição, mas é uma coisa super específica para a gente ter a documentação da nossa diversidade. Legal. Tem uma coisa que, assim, quando a gente fala em registrar biodiversidade, por exemplo, registrar por foto, tudo bem, é possível registrar a biodiversidade de um lugar, número de espécies de um lugar com fotos? É possível. Mas tem muita coisa que é a biodiversidade, não é só o número de espécies, tem diversidade genética, um monte de coisa que vai além do número de espécies que não é possível você tirar só de fotos, né? Sim, sim. E, por exemplo, mamíferos, as espécies de pequenos mamíferos, ratos, por exemplo, que a gente tem na natureza. Muitos deles, muitas das espécies, a principal diferença entre elas é o número dos dentes. Então, é algo quase impossível de você contar ou quantificar com um animal vivo, sem ter o espécime em si. Às vezes, as diferenças são genéticas, às vezes, as diferenças são nos ossos, na estrutura do crânio. Então, são coisas que realmente têm que ser investigadas a fundo. Muitas vezes, a gente precisa do tecido, a gente precisa do músculo para saber quais vírus infectavam aquela espécie. E hoje, a gente sabe a importância de saber onde estão os vírus na natureza, nos animais silvestres, porque eles podem ter uma influência na saúde do ser humano ou na saúde das espécies de interesse comercial, como galinha, frango. Então, tudo isso é feito por meio de material coletado. E esse material também não vai ficar, como você falou, na sala de alguém, mas vai estar disponível num museu. E ele pode ser usado para pesquisas subsequentes, inclusive, que vão ser, sei lá, importantes depois de, sei lá, 100 anos, 50 anos, muitos anos depois. Então, não é algo pontual. O que eu acho legal também das coleções científicas é que você consegue comparar o espécime que eu coletei semana passada no Rio de Janeiro com o espécime que o vide que eu mencionei lá na história das expedições coletou no Rio de Janeiro 200 anos atrás. Aí eu estou lembrando aqui que na minha infância eu passava férias em Votuporanga. E no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo tem uma arpia, que a gente sabe que é o maior gavião das Américas, um dos maiores do mundo. Aí existe uma competição dura com uma arpia filipina, uma arpia não, uma águia filipina, mas que a gente sabe que a arpia ela só vive em mata primária com árvores gigantescas onde ela consiga fazer seu ninho. E essa arpia foi coletada em Votuporanga nos anos 20. Votuporanga para quem não sabe fica no oeste do estado de São Paulo onde hoje em dia só tem pastos e cana-de-açúcar. Não tem nenhum sinal de que aquilo um dia foi Mata Atlântica. E essa arpia é o registro, o documento histórico de que aquela região era Mata Atlântica e foi totalmente modificada pelas atividades humanas. legal, a gente então a gente já tocou em bastante pontos assim no que é uma expedição no geral, né? Mas eu acho que tem um ponto muito interessante que é uma das principais razões de trazer a Glaucia para conversar com a gente que a Glaucia ela está organizando quer dizer, organizou já uma expedição foi a líder da expedição que é a expedição Emily Sneflage, né? Então eu queria pedir para a Glaucia explicar um pouquinho o que foi essa expedição acho que começar falando em quem foi Emily Sneflage. É, porque esse nome é tão complicado para expedição, né? Emily Sneflage foi uma ornitóloga ela é alemã fez sua carreira no Brasil foi uma das primeiras mulheres a conseguir doutorado na Europa lá na universidade ela estudava atrás de um biombo para não distrair os homens, né? Porque ela era a única mulher na sua sala de aula e aí ela fica sabendo que tem uma oportunidade para trabalhar no Museu Emílio Guilde que é um dos museus mais importantes do país, né? Que é a coleção mais importante de aves amazônicas e ela vem trabalhar como ornitóloga nessa coleção isso lá em 1909 1909 é por aí começo dos anos 1900 e então ela também se torna diretora dessa instituição então a primeira mulher dirigiu uma instituição científica na América Latina e ela era sobretudo uma ornitóloga de campo uma ornitóloga que gostava de fazer expedições então ela percorreu quase todos os tributários os rios amazônicos e ela se cercava apenas dos ajudantes locais e coletava aves descreveu mais de 40 taxas de aves e também publicou muitos artigos científicos tanto em português alemão inglês e ela foi uma das primeiras pessoas a falar do efeito dos rios como barreiras para as espécies de aves como que os rios podem deixar as aves serem isoladas e assim as novas espécies surgem então é realmente um grande exemplo na ornitologia brasileira ela é super famosa mas só na ornitologia brasileira e como eu estava nos Estados Unidos como eu estou nos Estados Unidos estudando lá eu queria que ela ficasse famosa por lá também então eu falei vou fazer essa homenagem para ela nessa expedição porque eu quero levar o nome dela para todas as pessoas porque ela é realmente uma pesquisadora pioneira que fez algo praticamente impensado numa época que era muito mais machista do que hoje em dia ela percorreu a Amazônia amostrando aves demais eu não conheci ela é o que eu tinha ouvido falar é então ela é famosa só na ornitologia brasileira que é tipo 300 pessoas então realmente eu queria que ela ficasse mais famosa para todos assim porque ela não é brasileira mas praticamente viveu a maior parte da sua vida aqui ela faleceu de infarto logo antes de uma expedição lá no Rio Madeira foi enterrada em Porto Velho caraca dedicou a vida completamente a isso a ornitologia eu até falo que eu acho que os ornitólogos brasileiros precisam se convencer de uma coisa que a Emelie ela foi uma heroína mas que uma mulher não precisa ser uma heroína para ser uma ornitóloga hoje em dia a gente tem que oferecer as condições e o ambiente convidativo para que hoje haja mais mulheres dentro da ornitologia sem que elas tenham que sacrificar toda a sua vida em função da ornitologia tem uma anedota muito legal sobre a Emelie que ela ela estava brincando na água assim de um rio amazônico passando a mão na água e uma piranha arrancou parte do dedo dela arrancou uma falange e aí ela estava em campo no meio da expedição e começou a infeccionar e ela viu que ia infeccionar que ela ia ter problemas então ela pediu para o pessoal no acampamento alguém pode amputar o resto do meu dedo para mim e ninguém teve coragem então ela foi lá pegou um facão e ela mesma amputou o resto do dedo dela então eu disse bom eu espero que eu não tenha que fazer isso para ser uma ornitóloga meu Deus tem várias historinhas várias historinhas legais assim dela caraca eu não tinha ouvido falar mas por ser mulher assim já tinha uma barreira enorme mas caraca ela percorreu quase tudo ali coletou um monte de coisa cortou o próprio dedo vou fazer um filme sobre isso beleza pô muito legal acho que essa homenagem foi bem foi bem legal e acho que conhecer também um pouquinho dela do trabalho dela foi ótimo e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre a sua expedição agora que a gente falou porque ela tem esse nome falar quem quem compõe a expedição que você organizou eu resolvi que para fazer essa homenagem seria legal levantar essa bola levantar essa questão da falta de mulheres na ornitologia na ornitologia brasileira não é assim na mastozoologia também não é assim ou seja no estudo de répteis, anfíbios mamíferos tem bastantes mulheres mas na ornitologia há um desequilíbrio até fiz uma pesquisa recente para ver o número de mulheres dentro da ornitologia brasileira e tem um desequilíbrio bem grande então eu resolvi organizar uma expedição que homenageasse o espírito da Emily's Netlarge um espírito feminista muito à frente de seu tempo então eu convidei amigas super competentes então era uma expedição formada apenas por mulheres foram nove mulheres da Universidade de São Paulo Universidade Federal do Pernambuco do IMPA que é o Instituto de Pesquisas da Amazônia e também lá da LSU que é a universidade que eu estou atualmente nos Estados Unidos a grande motivação ou como essa ideia surgiu é que não só aqui no Brasil mas lá também nos Estados Unidos eu sinto que a ornitologia é bem masculina principalmente essa ornitologia mais evolutiva de museu de expedições ainda na conservação e na ecologia tem bastante mulher mas nessa parte mais sistemática não tem muito e lá na coleção da LSU tem um mural com as fotos de todos os alunos que se formaram lá na ornitologia e 95% dos alunos são homens muitos deles são super famosos são curadores dos melhores museus dos Estados Unidos e da América do Sul e são exemplos para mim são pessoas que eu leio os artigos que eu sempre admirei só que eu sinto falta de mulheres dentro desse grupo também para me espelhar e me identificar né tirando a Emíris Netlarge são pouquíssimas as mulheres mesmo que trabalham com ornitologia principalmente neotropical que é a ornitologia da América do Sul América Central então vendo essa falta de mulheres na ornitologia eu achei que era preciso pelo menos fazer as pessoas refletirem sobre isso e eu também percebi que quando eu organizava expedições quando eu organizava trabalhos de campo eu não chamava muitas mulheres nem sei porquê eu estava me cercando de homens eu comecei a pensar o que eu estou fazendo para mudar esse status e eu não estava fazendo absolutamente nada então eu falei não, eu preciso fazer alguma coisa para chamar atenção para isso e começar essa transformação então eu falei vou fazer uma expedição só de mulheres para homenagear a Emíris Netlarge para levantar essa bola de que a gente realmente precisa de um equilíbrio na ornitologia então eu queria começar a fazer pequenas mudanças para transformar essa realidade muito legal eu acho que está no caminho certo eu achei demais a expedição a Emily também demais tudo e aí vocês foram coletar onde vocês fizeram a expedição e em que local do Brasil a gente resolveu ir para o oeste da Amazônia para o rio Juruá porque a gente tentou seguir o exemplo da Exetlarge ela sempre ia para lugares que eram pouco explorados pela ciência para tentar descobrir fazer descobertas não só de espécies novas mas de novos padrões e o rio Juruá é uma região pouquíssimo amostrada uma região isolada é super difícil de chegar lá e também foi o único grande tributário da Amazônia que a Exetlarge nunca amostrou ela nunca visitou então a gente achou que encaixaria bem e eu sempre tive muita curiosidade de ir para lá eu conheço melhor o leste da Amazônia então eu tinha esse sonho de trabalhar no oeste amazônico tem já outras espécies outros padrões e uma vez lá o que vocês fazem como funciona essa amostragem então a gente chegou à conclusão que a melhor forma de amostrar seria alugando um barco então a gente alugou um barco relativamente grande e aí o barco fica assim no nosso laboratório o nosso acampamento então a gente coloca as nossas redes no barco e tem um barquinho menor que é para a gente se deslocar mais o barco maior é para o deslocamento de um sítio de trabalho para outro então chegando lá a gente contrata assistentes guias locais que mostram para a gente as trilhas os melhores lugares para a gente trabalhar e também compra todos os compra alimento tudo que a gente precisa e começa a expedição eu tinha mais ou menos em mente a região que eu queria mostrar porque é uma região em que parece que algumas espécies hibridizam espécies diferentes entram em contato e formam híbridos que é sempre uma situação legal para estudar os processos de especiação a gente começou a expedição assim aí chegando lá chegando no ponto onde a gente vai trabalhar a gente abre trilhas vai com facão abre a trilha uma trilha pequena para a gente poder se deslocar a gente arma essas redes de neblina que são redes como uma rede de pesca mas que a gente coloca no meio da mata os passarinhos não enxergam muito bem e eles caem lá são capturados então assim a gente a mostra também e a gente anda nessas trilhas gravando fotografando e também coletando outras espécies que ficam mais alto nas árvores que não caem nas redes de neblina e aí a gente pega esses espécimes leva para o barco onde a gente sacrifica os espécimes e faz a taxidermia ah, vocês fazem no barco mesmo a taxidermia no barco mesmo faz a taxidermia a dissecção a gente leva tanques de nitrogênio líquido aí a gente coloca músculo em nitrogênio líquido a gente leva tanques de álcool e coloca para guardar também as amostras de DNA é um trabalho bem complexo a taxidermia de uma espécime dura de 40 minutos a 1 hora e 20 1 hora e meia e é um trabalho bem bem intenso a gente acorda muito cedo porque as aves acordam cedo então a gente acordava 4 e meia saia para campo 5 horas aí ficava em campo mesmo até a hora do almoço meio dia meio dia e meia aí a gente volta para o barco e fica trabalhando da 1 da tarde até meia noite fazendo taxidermia é esse o trabalho basicamente é um trabalho assim você dorme muito pouco se esforça muito mas eu não sei é muito gratificante e eu volto dessas expedições bem renovada e feliz de estar fazendo esse trabalho por mais que seja fisicamente extenuante total imagino que a própria organização seja muito simples também não é muito não porque a grande dificuldade é conseguir as licenças como eu tinha pesquisadoras estrangeiras também é bem difícil conseguir licença para pesquisadores estrangeiros trabalharem com a gente isso foi um processo super complicado que demorou para sair eles precisam conseguir visto de pesquisa o que é complicado a organização é toda feita à distância eu ia tentando conversar com as pessoas com as autoridades de lá a gente trabalhou em áreas de preservação ambiental então a gente também precisava das licenças das áreas de preservação ambiental eu tive reuniões com os administradores das regiões de preservação ambiental a gente chegando lá também tem contato com as comunidades então a gente acaba conversando com o pessoal das comunidades para pedir autorização para trabalhar nas matas perto das comunidades e a gente acaba tendo contato foi muito legal nessa expedição que as duas duas meninas a Bruna e a Bianca a Bruna Costa e a Bianca que são ornitólogas também fizeram também um trabalho de educação ambiental então em todas as comunidades que a gente parou para trabalhar elas falavam um pouco sobre as aves do local para as crianças levavam as crianças para ir ver os passarinhos conversavam com as crianças sobre os passarinhos que elas conheciam falavam sobre a espécie ameaçada que tinha por lá falavam para não usar estilingue a importância de manter a floresta em pé então além do trabalho da expedição a gente também conseguiu fazer esse trabalho de educação ambiental que eu fiquei muito muito feliz a gente conseguir fazer porque as comunidades do Juruá são incríveis as pessoas são muito muito legais e o pessoal realmente parece viver de maneira sustentável com o ambiente o que deixou a gente muito animado sim, muito legal acho que esse trabalho de divulgação também é super importante porque vocês são pesquisadores que não são dali estão chegando na casa das pessoas entre aspas assim então é importante você falar porque você está lá as pessoas entenderam o trabalho do cientista também acho que isso é super legal exato foi bem legal uma experiência muito muito bacana até porque a gente ia explicar também o que a gente está fazendo como a gente trabalha com coleta a gente não quer de forma alguma estimular a caça ou nenhuma atividade correlata então é importante a gente explicar direitinho o que a gente está fazendo e qual o nosso propósito e que a gente está fazendo tudo dentro da lei do que nos é permitido e sem falar que essa troca acontece porque imaginar que essas comunidades elas vivem ali então elas têm um conhecimento empírico muito grande por mais que às vezes elas não sabem que determinada espécie é a mesma distinção mas elas sabem muito do ambiente e aí vocês acabam ganhando muito com isso também com essa troca sim a gente não consegue fazer o trabalho sem os nossos guias locais então a gente acaba também injetando algum dinheiro nessas comunidades porque a gente contrata os guias locais que vão mostrar para a gente onde tem a melhor mata que vão mostrar para a gente onde tem os melhores ambientes que tem todo esse conhecimento então realmente tem uma troca muito boa e por mais que a gente seja treinado e tudo mais eu penso que sendo urbana sendo da cidade os locais tem um olho muito mais acurado acabam às vezes achando passarinhos que a gente não acha sabe você olha para cima e não vê eles vêm então tem essa troca que é muito legal não só de conhecimento mas de habilidades também você falou que o objetivo de vocês era mostrar lá no Juruá que vocês foram lá e começaram a coletar mas assim como que você sabe que assim eu sei que é impossível você coletar todas as espécies de aves que vão estar lá mas como você sabe que você chegou num nível assim que você está mostrando pelo menos uma boa parte daquela biodiversidade é a gente se baseia mais ou menos pelo que a gente chama de curva do coletor porque é assim no primeiro dia que você chega tudo que você registra é novo no segundo dia já tem um pouco menos de espécies novas mas bastante no terceiro dia também a partir de uma semana que você está trabalhando ali você já começa a registrar menos espécies diferentes né a ideia é que depois de duas semanas de trabalho você já tem uma boa ideia das espécies comuns que você amostra todos os dias que você vê sempre nos mesmos ambientes e vão aparecendo uma ou outra espécies diferentes então dá pra ter uma ideia mais ou menos legal que a gente fez uma amostragem pelo menos de sei lá 70% da diversidade que tem ali depois de 20 dias de trabalho mas no geral nunca dá pra mostrar tudo principalmente porque você tem espécies também que migram então podem estar em outro lugar naquela época do ano ou espécies que não são ativas naquela época do ano uma coisa importante que eu queria falar que a gente fez aqui também é que como eu falei os rios amazônicos de um lado você tem uma espécie A do outro lado do rio você tem uma espécie B e essas espécies são similares muitas vezes são proximamente relacionadas mas ninguém sabe ao certo por que você tem essas espécies diferentes será que era uma espécie só o rio surgiu e elas se separaram ou será que elas evoluíram em locais diferentes e agora estão se encontrando ali naquela região do rio ninguém sabe ao certo quais são os mecanismos que levam a isso então a gente queria estudar isso também isso geralmente acontece na parte da mata que não é alagada acontece na parte de terra firme então nosso objetivo era mostrar essas áreas de terra firme para ver se a gente via esses padrões na literatura o pessoal geralmente diz que o juruá não separa nenhum passarinho mas a gente achou quatro espécies que são diferentes dos dois lados do rio então a gente fez descobertas não só sobre o que havia lá mas também sobre padrões biogeográficos que levam a mais perguntas agora a gente está sequenciando o DNA para ver se o DNA é diferente também quão diferente que é o DNA dessas espécies nas duas margens do rio então acho que também teve esse fruto científico mais avançado que quando você faz uma expedição geral assim às vezes você nem espera observar padrões tão claros uma coisa que eu lembrei agora você falou que vocês amostraram o rio juruá e vocês amostraram toda a extensão dele quanto que não o rio juruá ele tem muita curva então às vezes para você percorrer sei lá 50 quilômetros em linha reta você fica três dias navegando é absurdo é absurdo realmente a gente percorreu uma área linha reta que dá 200 quilômetros fica entre os municípios de Carauari e Itamaraty é a região do médio juruá que era a região menos amostrada desse rio já tinha algumas coletas históricas lá para outro município que já fica perto do Acre que é na cabeceira do rio mas ali no médio juruá não tinha e aí vocês coletam levam os animais para o barco tiram fazem coletas de amostra de sangue essas coisas penas taxidermizam e aí vocês armazenam isso no barco e depois levam para a universidade como é? é isso a gente armazena no barco tudo protegidinho caixa de isopor e aí a gente depois consegue transferir para a universidade aí chegando na universidade o material vai para os tanques grandes de nitrogênio líquido o que precisa ser congelado vai congelado e os espécimes vão para aquela coleção que eu falei que é basicamente uma sala cheia de armários e os armários cheios de gavetas onde os espécimes são organizados em ordem taxonômica em ordem de classificação uma outra coisa que eu queria te perguntar as pessoas tinham trabalhos específicos assim ou todo mundo contribuía de maneira igual a coleta? é, todo mundo faz tudo mesmo tinha duas pesquisadoras que são mais especializadas em taxidermia que fazem um pouco mais rápido que a gente mas elas também iam para campo de manhã coletar então basicamente todo mundo faz tudo e isso é bem o estilo da LSU da minha universidade bem a cultura da minha universidade para não ter essa divisão de tarefas para que todo mundo tenha uma oportunidade igual de aprendizado e também de habilidades isso é bem legal mesmo todo mundo faz tudo e eram nove mulheres a gente tinha dois guias locais fixos e em cada comunidade a gente contratava um guia para levar a gente para as trilhas há pouco tempo e uma cozinheira e uma dessas mulheres é a documentarista que a gente ela gravou um documentário sobre a nossa expedição nossa deve ser deve ser lindas imagens que você tem fotos e tal e aí vocês fazem isso e acabou a expedição aí o trabalho acabou cada uma para a sua casa e vai ter o descanso merecido ou tem mais trabalho depois disso? além da gente voltar para as nossas atribuições normais tipo além de eu ter que voltar para o meu doutorado que isso não tinha nada a ver com o meu doutorado a gente tem que curar tombar todo o material no museu e também em cada expedição que a gente faz como é um esforço grande a gente sempre faz um artigo científico que acaba sendo o documento oficial daquela expedição a gente bota lá as nossas descobertas a gente faz uma lista completa de todas as espécies que a gente registrou onde a gente registrou com que frequência a gente registrou e no caso da nossa expedição a gente já fez o artigo já está submetido submetido no mesmo no mesmo periódico onde a Emíris Netlagem costumava publicar agora a gente está esperando aí os revisores mandarem as sugestões para a gente e o mais importante é que o material agora então fica disponível no museu para qualquer pesquisador que tenha interesse nas aves do médio juruá então vai ficar aí por centenas de anos a gente espera e que ele que esse material seja usado de maneiras que a gente nem imagina hoje bom Glácia valeu pelo episódio acho que ficou muito legal as suas explicações foram muito legais você trouxe vários exemplos aí a expedição que você organizou também super legal agora a gente vai para o nosso disco de ouro bom no disco de ouro a gente vai dar umas dicas culturais se você quiser começar você tem alguma dica aí para a gente para os ouvintes eu tenho dica de três livros um é o Apert Without a Name que foi escrito para falar sobre as expedições dos ornitólogos da LSU sobre como eles descobriram novas 40 novas espécies desde os anos 70 aqui na América do Sul então é muito legal falar mais sobre essas essas expedições e as expedições raiz assim nos anos 70 e 80 que são recentes mas que ainda assim descobriam várias espécies novas aí tem o canto do Dodô que aí vai falar sobre um pouco mais sobre conservação de espécies mas fala também das expedições do Wallace que eu sou muito fã do Wallace para quem não sabe que foi o co-criador da teoria da evolução junto com Darwin e aí o canto do Dodô já tem em português também tem outro livro no português também que eu queria indicar que é o Expedições Garbi que foi escrito pelo Bruno Garbi que também fala sobre um pai e o filho que faziam expedições no Brasil e como eles se depararam com alguns problemas principalmente com indígenas que não eram contactados e um outro só para falar sobre o movimento Black Lives Matter mas que eu acho que também serve para essa questão de feminismo para quem quiser abrir a cabeça e fazer algumas reflexões sobre racismo sobre machismo e quaisquer formas de preconceito e também de preconceito mais sistêmico estrutural é White Fragility E é isso A minha dica é um documentário não é exatamente sobre ornitologia mas traz um pouco essa questão de expedições que é o Margarete Me A Flor da Lua de 2012 ela era britânica não sei se ela era exatamente na Inglaterra mas ela se mudou para o Brasil em 1950 e ela era ela era ilustradora botânica e aí ela usou da arte dela para também defender o ambientalismo e tipo a defesa pela conservação do ambiente e a história ela procura o documentário é quando ela vai procurar a flor da lua justamente que é uma flor que só só floresce tipo uma vez por ano é super raro e tal e mostra ela nessas expedições procurando a flor da lua para poder desenhar é bem legal maneiro é muito bom eu vi sim eu tomei devagar aqui nas minhas nas minhas leituras acho que eu não li eu não li nada nessa pandemia cara eu fiquei paralisado assim e parei total de ler mas eu voltei a ler agora finalmente eu vou dar uma dica antes de eu terminar o livro mas está sendo bem legal assim que é o A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown tem também um TED Talk dela e eu acho que tem um documentário na Netflix também dessa mesma altura que ela fala de vulnerabilidade de tentar coisas de tentar coisas novas de se expor um pouco e sair um pouco da zona de conforto não sei achei que a discussão do livro é muito legal dessa coisa de vulnerabilidade e converso com bastante coisa mas tem outra coisa que eu queria falar que eu não sou ornitólogo eu também nunca nunca fui muito passarinhólogo assim no sentido de ficar observando a ave e tal mas nos últimos tempos assim eu tenho tido um interesse maior sobre isso e aí eu comprei um livrinho que é Aves do Campus da Elizabeth Hoffley e meu está sendo muito legal observar os passarinhos aqui da minha janela já consegui identificar três passarinhos porque não tem muito aqui moro numa região muito urbanizada não mas independente disso assim independente de não ser muito diverso acho muito legal você prestar mais atenção nos animais que estão à sua volta e nas aves também que são bem bonitas bem simpáticas bom chegamos nos finalmentes então eu queria agradecer a Graucia e a Camila também pela participação pelo tempo que se dedicaram ao episódio e Graucia muito obrigado por ter aceitado meu convite também e meu seu trabalho é muito legal continua aí tá show obrigada obrigada Jefferson obrigada Camila obrigada pelo pelo convite pela conversa e boa sorte para o Alô Ciência e vocês continuem fazendo esse trabalho maço que vocês fazem de divulgação científica então é isso aí galera até o próximo episódio ou quando a gente tiver mais fichas valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri